E olha, ainda em Rio Preto, a Prefeitura abriu hoje o programa de parcelamento para quem tem dívidas com o município, dívidas vencidas ou parceladas até o dia 15 de março desse ano. Carles Quisato. Os descontos de juros e multas podem chegar a 100% em casos de pagamento à vista. Por isso, quem está com dívidas atrasadas pode procurar o setor laranja do Poupa Tempo e também do Ganha Tempo aqui de Rio Preto para quitar essas dívidas. Ao meu lado está o secretário da Fazenda, Ângelo Bevilacqua. Secretário, quem são essas pessoas, então, que podem participar desse programa? Boa tarde. Boa tarde. Todos aqueles que têm dívidas com a Prefeitura, que não conseguiram pagar, eles podem aproveitar a oportunidade agora de pagar com 100% de isenção de juros e multa para pagamento à vista, 70% dividido em duas vezes ou 50% em três. Quais são essas dívidas? Que tipo de dívida a pessoa pode quitar nesse programa? O IPTU, o ISS, são multas da postura, qualquer tipo de dívida pode, com exceção de algumas delas, como o ISS retido na fonte, água, esgoto, multas de trânsito, isso não pode. É importante também deixar claro que começa hoje e vai até quando esse período para a pessoa se programar. Bom, a lei saiu dia 28 de julho, mas cai num domingo, então, o que nós vamos fazer? Fazer uma alteração na lei, prorrogando até o dia 29 de julho. Cai numa segunda-feira? Segunda-feira. E é importante esse programa justamente para aumentar também a arrecadação do município? Aumentar a arrecadação do município, deixar um pouco de dinheiro em caixa, não sabemos o que vai acontecer com a economia esse ano e também permitir que aqueles que devem para a Prefeitura venham até aqui e recolham aquilo que devem. Eu acho que isso é importante. Tá certo, então, secretário. Muito obrigada pelas informações. Está aí a dica, então, né, Casa Grande? Quem está com alguma dívida com a Prefeitura pode aproveitar, então, esse programa. É só se dirigir até o setor laranja do Poupa Tempo ou do Ganha Tempo aqui em São José do Rio Preto. Carlos Quisato para o SBT Interior.